Música Estou bem, graças a Deus, meu patrão Finalmente seu filme foi lançado, né? É, graças a Deus foi lançado Houve uma espera muito grande por conta da pandemia E por conta que também estava sendo editado em São Paulo E as coisas não andam assim como a gente Devagar, mas graças a Deus foi lançado Deu certo É, foi deu certo demais Passou quanto tempo, Joãozinho, da gravação para o lançamento? Rapaz, eu não tenho uma ideia certa não Mas eu acho que passou uns dois anos Depois de gravado para ser lançado Isso em função do problema da pandemia A pandemia É, da pandemia Atrapalhou um pouco, né? É Joãozinho, me diz, como é que foi esta noite tão especial em sua vida? Rapaz, foi uma noite muito esperada por mim Porque todo mundo me conhece Sabe do que eu vivo É, que eu vivo trabalhando nos garimpos Mas tinha muita gente que não conhecia E esse filme trouxe a história É, da silicose Uma doença que afeta muito quem trabalha no garimpo Por conta que a gente não tem as condições necessárias Para trabalhar bem preparado, bem equipado E aí a inalação do pó, da pedra Vai direto ao pulmão E acaba que o pulmão vira no pedra E o filme tinha esse sentido A narrativa do filme, o roteiro Foi baseado nessa realidade É, baseado nessa realidade É uma realidade que os garimpeiros conhecem bem, né? É uma realidade triste Que a gente convive com ela diariamente E a gente trabalha muito exposto E hoje com o uso das máquinas Aí cada vez mais esse processo é muito comum E essa doença aparece com mais frequência Por conta que as máquinas geram muito poeira E aí vocês acabam inalando muito mais, né? O garimpeiro é desprotegido, acaba inalando muito mais E a ocorrência está sendo bem maior Ô, Dionzinho, de certa forma Esse filme desperta um pouco para esse problema Para essa problemática que o garimpeiro vive, né? Exatamente, e na verdade na oportunidade lá Eu fiz uma explanação sobre justamente a questão do garimpo Como a atividade está acontecendo na nossa região Na verdade já vem há 100 anos acontecendo Da mesma forma, nunca muda Só muda, vamos dizer assim, o jeito de trabalhar Mas continua sendo uma profissão Vai o cara a mim e pergunta E por que é que vocês vão para lá? Não procuram outra coisa? Porque simplesmente, quem não tem estudo Como eu e a maioria dos garimpeiros Só vão para o garimpo porque não tem outra alternativa Seria aquela história, não tem outra opção, né? Exatamente, é E aqui na nossa região ainda bem que nós temos o garimpo Porque seria muito pior sem o garimpo Quem foi a produtora que produziu esse filme? Rapaz, foi o cineasta Toquatro, Joel Diretor do filme Ele aproveitou o recurso dessa lei Aldir Blanc E aí resolveu contar No início o projeto dele era contar a história da Mica Que é um produto, uma matéria muito bem vista lá fora E muito necessária também Não é porque é bem vista, não é porque é muito necessária Para o desenvolvimento tecnológico do mundo E aí quando ele me conheceu lá no garimpo Eu falei sobre o pulmão de pedra e ele mudou E o nome do filme ficou pulmão de pedra Ele mudou o roteiro do filme a partir de uma conversa que teve com você É, exatamente É, exatamente Ô, Joãozinho, como é que eles chegaram a você? Eles chegaram até você através de quem? Eles, esse pessoal, eles têm vários grupos de turistas Que visitam muito a nossa região A nossa cidade E através do grupo Rato de Pegada É, é, uma visita dessas Ele veio junto com Raoni Que é o presidente da associação Rato de Pegada Ele veio junto com Raoni Foi lá no meu garimpo, me conheceu E aí resolveu contar a história A minha história Fazer essa homenagem, na verdade, né? Não sei como é E quem escreveu esse roteiro foi ele mesmo, o cineasta? Não, não tinha roteiro porque Tudo foi contado por mim Foi, de certa forma, improvisado É, foi improvisado por mim É como se fosse um documentário Exatamente, é É, praticamente um documentário Esse documentário, na verdade, se torna como se fosse Uma denúncia, um alerta Para que as pessoas que compram o nosso produto Tenham um pouco mais de cuidado com o garimpeiro Porque eles cuidam muito das máquinas Dos bens dele E aí eles têm que cuidar mais do garimpeiro também Da parte humana dessa cadeia Exatamente Porque, vamos dizer assim Que num futuro bem próximo A gente não vai ter mais garimpeiro Verdade Porque esse pessoal, a geração mais nova Está acompanhando todo esse processo Todo esse sofrimento E nunca muda para melhor E então eles Não estão querendo seguir É não, eles fazem de tudo Para estudar, para ter uma vida melhor Para não correr o risco De reparar no garimpo Não sei como é Ô, meu amigo Joãozinho Como é que foi este momento? Como é que foi esta noite Aqui em Nova Palmeira? Você, o seu evento foi bem prestigiado? É, Elias Teve um confronto de, vamos dizer assim De datas com outras festas De agenda Daqui da região Mas eu considero que foi Muito bom Uma presença boa de público E tomado pela emoção Que eu nunca tinha sentido Eu sei que eu não tenho intrigado Em Nova Palmeira Não tem gente que tenha raiva de mim Mas lá eu pude sentir O tamanho do carinho Que esse povo tem comigo Porque eu sou um simples garimpeiro E aquele alvoroço das pessoas Para tirar foto Para abraçar Você sentiu uma estrela, né? Realmente você é uma estrela Eu me senti realmente gente, na verdade As autoridades participaram Prestigiaram Ajudaram na promoção do evento Graças a Deus Exatamente eu já Não é que eu ia esquecendo Eu ia ter essa oportunidade De agradecer De coração Pode agradecer aí A quem você quiser agradecer Primeiramente a Deus Pela existência A minha existência E essa oportunidade Que foi dada para o Tóquato O pai da ideia, Raoni E o apoio total Do prefeito Ailton Junto com toda Assim, a sua equipe De gestão Secretaria Total apoio Secretaria de ação social Secretaria de infraestrutura Todos engajados Em dar esse apoio Muitas vezes Ailton mesmo O prefeito Foi quem foi levar O pessoal lá Lá no garimpe Porque ele Foi feito um contato com ele Do pessoal da produção Do filme Para ele garantir Esse apoio Esse apoio logístico De transporte E de Estadia aqui Vamos dizer assim E ele Na hora Ele se prontificou Em ajudar E fez isso muito bem Muito bem De coração a ele Muito bem Parabéns a essas pessoas Que se envolveram Nesse projeto E lhe ajudaram As autoridades As pessoas comuns Que lhe ajudaram A realizar Então foi uma noite Glamurosa Para Vamos dizer assim Para mim Eu considero Um Assim um dos Momentos mais importantes Da minha vida Durante sua vida Você sonhou alguma vez Com esse momento? Rapaz Quem trabalha E quem mora Na região Que eu moro É claro Que a gente Não sonha Com esse tipo De coisa Não Porque A realidade É outra Mas a gente Vai trabalhando E as coisas Vão acontecendo E de repente Aconteceu Eu já tive Participação Em três Já Três filmes Esse eu fui Protagonista Porque ele contava A minha história Mas já Participei Em mais dois Também Até Esse mesmo Cineasta Toquato Joel Ele foi Contar a história De um geólogo Americano Que Veio ao Brasil Atrás da matéria-prima E Por volta De 1960 E esse Filme Foi contado Em três etapas João Pessoa No Porto de Cabedelo Em Guarabira E Aqui em Nova Palmeira E foi lá Onde eu trabalho Você participou E eu Contracenei lá Tive uma participação Com um americano Lá Foi Foi uma experiência A primeira experiência Muito bem Depois eu Apareceu Surgiu essa outra E eu Graças a Deus Nossa equipe Canal Cultura E Personalidade Do Sertão Nordestino Queremos E estamos aqui Para lhe homenagear E parabenizar Por este momento Tão bacana Na vida Dessa cidade Do seu povo E na sua vida E dizer que Estamos aqui Para também Ajudar A difundir As histórias Desse lugar Entendeu? E Eu Em nome da minha cidade Do meu povo Que eu amo de coração E se tão a coisa Que eu amo na minha vida É o povo dessa cidade Porque é um povo forte Um povo guerreiro Um povo inteligente Em nome deles Eu quero lhe agradecer Mais uma vez De coração E dizer que Eu sou admirador Da cultura E Conheci vocês E fiquei impressionado Com o que vocês fazem Vamos aqui Passado O lançamento Qual os próximos passos Desse filme Quando é que ele vai chegar Ao grande público Vai haver participações Em alguns festivais Por aí afora? Como é? Rapaz Algumas pessoas Que ficaram sem assistir Procuraram Era me procurando E eu entrei em contato Com o diretor do filme E ele disse Que infelizmente Não vai estar disponível Agora nas plataformas Para as pessoas Assistirem Porque ele vai Justamente Ele vai escrever Em festivais Sim Ele disse que por ano Acontece em torno de 300 festivais de cinema No Brasil E ele vai escrever Esses filmes Nesses festivais E ele vai escrever Nos festivais E aí Só vai estar disponível A partir do ano que vem Muito bom É Porque Ele disse que Isso aí Queira que não queira É o trabalho dele Que ele tem o prazer E é uma coisa dele Que ele faz A vida dele Ele tem que colocar Nos festivais Muito bem Josinho meu amigo Eu quero te agradecer Por mais uma vez Contar um pouco De sua história E por fazer parte Também dessa história Uma vez que a gente Está sempre interagindo Com você E levando para o grande público Esse conteúdo Aqui dessa cidade E dizer Amigo Que todos os dias A gente está em algum lugar Buscando matéria E conteúdos Como esse Do nosso povo Da nossa região Para isso Nós temos três empresas Que nos dá suporte Que nos faz Chegar até aqui São Ela Romero Material de construção O Mercadinho Velho Chico E as lojas Linda Mandu e Maluquinho Essas três empresas Associaram suas marcas Ao nosso projeto cultural E nos faz Acontecer Então quero agradecer O amigo E deixar o amigo A vontade Para fazer alguma Consideração final Que você queira fazer É Já Querendo agradecer Mais uma vez A você E a esse pessoal Que dá esse apoio Esse suporte Para que você mostre O nosso Nordeste Que é uma região Sofrida Mas tem muitos recursos A nossa região Nordeste É uma região Muito sofrida Mas também Ao mesmo tempo De um povo muito forte Muito lindo E a nossa cidade E a nossa cidade aqui Quero agradecer de coração Que você está sempre vindo aqui Mostrar O povo dessa pequena cidade Algumas coisas boas Que tem Muitas coisas boas Tem muita gente inteligente Aqui em Nova Palmeiras Tem sim Muitos artistas Que precisam justamente Desse apoio De ser visto E através de você De vez em quando Você chega aqui E mostra alguma coisa Da nossa cidade Eu fico feliz demais E agradeço de coração A vocês Deus abençoe vocês E continue Aparecendo mais pessoas Como esses Patrocinadores Que apoiam vocês E eles não estão Apoiando só vocês Eles estão apoiando Todos nós Nordestinos E a gente fica feliz De coração com isso Ok meu amigo Muito obrigado Valeu Raoni Me fale um pouco Sobre A noite de lançamento Que houve aqui Do filme de Joãozinho Eu acho que você estava presente Estava sim Inclusive você é o culpado Ele me disse Que a galera chegou a ir Através do seu trabalho Do rastro de pegadas Isso Esse filme de Joãozinho Ele era uma ideia Que eu tinha em mente Já há muito tempo Inclusive eu já tinha falado Desse para ele Porque a história de vida dele Em si O trabalho A arte dele Quanto poeta Compositor Já é um roteiro pronto Para um documentário Um pequeno filme Um curto-metragem Como foi o caso E a história de vida dele Esse filme Basicamente Não era Sobre a vida dele Em si Quanto artista Quanto poeta A história de vida Mas era algo Que retratava A vida dele O garimpo E também representava O garimpo Em si Na região Como é que acontece Um pouco Um curto-metragem Algo bem Resumido Mas que dá para você Ter uma ideia De como Como é a questão Do garimpo Da extração mineral Artesanal Na região Nossa região Em si No selo do oriental Que aqui Nova Fomeira Compõe uma região Onde toda essa região Tem esse tipo De trabalho Que é o garimpo Que é a extração Artesanal de minerais Uma das riquezas Da região Isso Aí o filme Ele vai nesse sentido Retrata isso aí Retratar um pouco Inclusive a problemática A questão Daquela doença O pulmão de pedra Exatamente O pulmão de pedra Na verdade Ele é Uma patologia Chamada silicose Sim O pulmão de pedra Seria um nome Mais popular Sim É uma doença Onde o garimpeiro Inala a poeira Do pó Da pedra Da extração Ou seja Por explosões Até pela lei Do dia a dia mesmo Onde o pulmão Vai absorvendo Aquele pó E vai enrijecendo Chega um ponto Onde o garimpeiro Não consegue mais Respirar De uma forma Digamos normal E vai adoecendo Até que Chega a morrer Infelizmente É muito comum Isso na região Nova Palmeira Para lavrar Picoir Parelhas Parelhas Também E o filme Ele O roteiro dele É baseado nessa Problemática Aí o filme Ele é um roteiro E direção Do cineasta Torquato Joel Que apesar de morar De uma pessoa É sertanejo É lá de Sousa Mas que conheceu Aqui em Nova Palmeira Através de um projeto Chamado Viação Paraíba Que tem a ver com cinema E depois Teve um evento Que a gente organizou Chamado Quartos do Rosa Ele veio também Fazer uma oficina De cinema E levamos ele Para conhecer o local Do trabalho de Joãozinho E a mina Onde Joãozinho Trabalhou a vida toda Com seus irmãos E daí saiu Ele gostou da história Aí teve a oportunidade Através da lei Aldir Blanc De montar um projeto Apresentar esse projeto Através da lei Foi aprovado Teve o recurso Onde foi produzido O filme De nosso querido Joãozinho de Agrippino Para vocês Nova Palmeirense Nova Palmeirense É uma honra Ter uma figura Como essa Representando a cidade De vocês É Joãozinho Um cara que representa Da forma positiva Eu digo sempre Que para falar mal Você vai ter mais É verdade Aí tem que ter alguém Algumas pessoas Para falar bem O lugar tem de bom E Joãozinho é muito Representativo Nesse sentido E representa o que é bom Do nosso lugar Seja através da arte Seja através De sua alegria Sua humildade Seu talento Para compor Para escrever poesia Literatura de cordel E aí vai Ele é multifacetado Em relação a esse tipo De talento Aí por conta disso Ele representa bem Nossa cidade E as coisas boas De nosso lugar E é muito satisfatório A gente ver o resultado Como foi esse curta-metragem Um sucesso Inclusive vai participar De festivais Nacional e internacionalmente Então o festival Na Alemanha Onde o filme De Joãozinho Vai ser apresentado E com certeza Tem muito potencial Para ser premiado O filme é um resultado Técnico espetacular E o roteiro Também nesse fala Muito bem É ok, Alny Muito obrigado Pelas suas palavras E por estar aqui Nesse momento Podendo Juntamente com a gente Fazer algo De relevância E trazendo Ao grande público Uma pessoa Tão Tão simples Mas tão carismática Aqui da cidade De Nova Palmeira Exatamente Eu que agradeço Mais uma vez Aqui vocês Em nossa cidade E mostrando Que a gente tem de melhor Eu me chamo João Pedro Sou filho do Poeta Joãozinho Estou passando aqui Para falar Bem pouquinho dele Queria falar Que meu pai Foi aquele cara Que sempre esteve Ali do meu lado Que Nunca falhou comigo Mesmo naquelas horas Ruins Ele estava ali Do meu lado Para tudo Que eu precisava Embora que Ele não tenha Muito tempo Mas Para mim Se eu passar Dois minutos Falando com ele Já o suficiente Para mim Porque Ele Já está dizendo Ele é um Que nem eu falei No começo do vídeo Ele é um poeta Ele faz uma poesia E alegra o dia E Fez e faz Muita gente feliz Como eu E sou muito grato a ele Por tudo Que ele fez Por mim Que ele está fazendo Que ele vai fazer Que eu sei Que eu posso contar Com ele Para tudo E Quem Não conhece Ele Procure conhecê-lo Que O cara É gente boa demais Um abraço E valeu galera Bom Falar do tio João É fácil Porque Ele foi uma pessoa Que esteve presente Em boa parte Da minha vida Eu cresci Ouvindo as histórias E as poesias dele E ele sempre foi um exemplo De artista De força De honestidade E de humildade E eu fiquei muito feliz Com o lançamento do filme Foi tudo muito lindo O filme estava incrível E eu fiquei muito orgulhosa dele também Foi Fiquei muito feliz Por ele ter conseguido Realizar o sonho dele E espero que mais projetos Como esse apareçam Para que ele consiga Realizar outros sonhos E que ele consiga chegar longe Porque ele merece Hoje fazem oito dias Que foi lançado O filme Do nosso amigo Joãozinho Você estava presente Naquele evento? Eu não tive Não dei a honra De chegar até o evento Porque eu tive um show E tive que me desculpar Com o meu colega poeta E eu não pude estar presente Mas já deixei O meu respeito Para com ele E eu tenho certeza Que foi um grande evento Pelo artista que ele é Pelo poeta que ele é E pela apresentação Que ele tem cultural Sobre esse filme Que é chamado Comor de pedra Que dispensa comentários Uma pequena Uma curta metragem Como eles falam Mas que foi Um evento de grande importância Para a nossa cultura Também local No Lava Comerência Eu não digo Que o poeta João Oliveira Ele não é só um poeta Ele é um acervo Cultural E um arquivo Cultural vivo Esse cara A gente tem muito Que aprender com ele Porque ele sempre está Enaltecendo o nome Da nossa cultura O que a cultura Tem de melhor Ele está levando Em forma de música Em forma de poesia Então o João Sempre, sempre Nos representa Muito bem Então é mais um filho De Nova Palmeira Que está levando O nome dessa cidade Para o Brasil E para o mundo Né? Eu tenho Um grande admiração Por João Porque nós somos amigos De infância Ele mais velho Que eu Pouca coisa Mas assim Eu sempre o admirei Não só pelo poeta Que ele é Mas pelo homem Pelo cidadão Que ele é Pela criatura Que João representa Em forma de poeta Em forma de Enfim De músico Ele não canta Ele só compõe Mas as composições dele Eixa a alma De qualquer pessoa E eu sou um fã Um condicional De João Ok então Muito obrigado Eu que agradeço Obrigado